E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui agora os poderes do personagem esse do anime One Piece, tá? Então eu já tenho ele aqui no skin de pedestres aqui que eu adicionei, tá? As skins tem aí na página do meu blog, aí na seção de skins do One Piece, do skin do Ace. E os comandos é o seguinte, tem a tecla colchetes, um lado e a tecla para o outro lado, vocês apertem aí para ativar esse efeito de fogo no corpo dele, tá? E a outra tecla para desativar, isso é opcional, tá? Os poderes ativa digitando a palavra Ace, o nome dele, ativado, digita de novo, desativa. Vou deixar ativado, ok? Então vamos demonstrar aqui os poderes, ó. O primeiro aqui com a tecla T, vamos ver se eu lembro de todo, ó. Mira certeira com pedestres aqui, ó. Deixa eu ver. E a pedra? Aí, acertei. Que legal, né? Tecla T de Tatu. Olha aí. Tem que mirar, ó. Tem noção na hora que o pedestre vai passar bem na frente do seu tiro. Eita, o cara caiu, levantou e pegou nele de novo. Toma, bem no Fury of War. E é isso aí, ó. O outro aqui, ó. Deixa eu pegar a distância. A tecla O e a tecla L. Tá, ó. Então vamos lá. A tecla O e a tecla L. Ele faz esse efeito aqui, ó. Segura a tecla O e L, ó. Tá, o efeito desse poder vai ser perto dos pedestres, ó. Olha aí, ó. Botam fogo neles, tá? As bolinhas quando pegam nos pedestres, eles entram em combustão. Esses efeitos vêm tudo com o mod já prontinho pra vocês, tá? Deixa eu tentar ver aqui, ó. Olha aí. Bem legal, né? O outro comando aqui é a tecla I e a tecla O. Vamos ver aqui, ó. Um soco aqui de enxamas. Tecla I e a tecla O. Destrói tudo. Até sumiu, velho. E é isso aí. A tecla I e a tecla O. A outra aqui, ó. É a tecla I e a tecla L. Ó que legal, que ele faz um X com a mão e manda e o fogo sai igualzinho, né? Conforme o que ele lança, ó. Legal, né? O outro aqui é a tecla I e a tecla K. Só que você tem que estar perto dos personagens aqui, ó. Tecla I e a tecla K. Quem encostar no fogo já era. Igual vocês viram aí agora, tá? Tem que estar perto das pessoas. Queria ler as pessoas que estiverem perto. Letra I e a tecla K. Você dá um toquezinho só. Quem passar perto do fogo, morre. Agora, se você segurar a tecla I e a tecla K, ó. Segurar, ó. Segura. Olha aí. Aí já dá essa explosão também junto, tá? Legal, né? E aqui o último, ó. Deixa eu ir pra longe pra poder carregar o mapa aqui. O último aqui, ó. Tem um poder bem legal. Vou mostrar até de longe aqui mesmo. Tá bom. A tecla K e a tecla L. Olha só. Olha só que top esse aqui, ó. Olha. Olha. Show, hein? E até fechou aqui. E é isso aí, galera. O link de download aí na descrição do vídeo. Nem sei por que fechou. Deve ser por causa das explosões. Mas funcionou. Bacaninha aí. Deixa eu ver se eu consigo dar esse golpe de novo aqui. Tá? Até carregar, ó. Vou deixar os comandos aí na descrição do... Descrição não. Nos comentários. Os comandos, as teclas. Pra vocês ativar os poderes, tudo. Espero que eu não esteja esquecendo de nenhum. Né, ó. Vou pegar aqui a skin do Ace de novo. Pra ficar bacaninha. Ativo. Pegar a distância aqui, ó. E vamos lá. E a tecla, qual que era? K e L. Vamos testar de novo aqui, ó. Olha aí. Essa bola de fogo. Ó. Muito top, né? K e L. As explosões são bem pesadas, ó. Tá? O jogo fechou, por algum outro motivo. Mas aqui tá funcionando de boa, beleza? Como vocês viram aí, ó. Tá? Se eu estiver esquecendo de algum modo, depois vocês testem aí no GTA de vocês aí. Não tô fazendo rápido, viu? Tô fazendo rápido ver um vício lá. Muito potente. Chega e desaparece o... o veículo né beleza então galera agora sim então mandar lá no povo lá como é que é na chuva aqui ó tv ó e fazer o poder da bola na chuva cai ele analisar o governo oi 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 oi